Fala galera aqui que está falando é TIC para trazer para você galera mais um vídeo aqui de BreastFult 2017 galera e assim galera pedindo a vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social galera, fiquem seus amigos galera no último vídeo a gente foi muito bem já começou com o pé direito aqui no campeonato estamos ali com 6.2 jogos, 2 vitórias e nenhum empate e uma derrota em 4 gols ali a gente fez só sofreu um aí que foi no último jogo que a gente jogou que foi contra equipe foi no último jogo que eu me lembro que acho que foi, cadê ó? Marcos veio aqui nossa equipe, é não vou achar que agora aqui ó foi aqui contra equipe do laço palma que ele ganhou ali mas sim ó também teve inscrito aqui pediu galera para a gente ir mostrar aqui ó a série B aqui do campeonato mas bora ver aqui ó o campeonato brasileiro bora ver aqui a série A aqui está a série A do campeonato brasileiro e também aqui a segunda série B que foi aquele que ele pediu para dar uma olhadinha ó a série B está assim a série P bora também então olhadinha aqui ó na série C como é que está aqui na série C a série C aqui sobe 4 times também é então bora agora aqui pro jogo bora ver aqui nossos jogos com as aqui ó a gente vai pegar aqui a equipe Real Pets aqui ó vai ser aí contra equipe do Real Pets depois vem aqui o Levante e depois vem aqui contra equipe do Athletic e Bill Pound e por último a equipe do Real Ouvido então bora tentar essas quatro vitórias aí e sim assim também tá com desfoque aqui ó Fornalis aí se machucou se machucou não foi expulso aí no último no último jogo e então a gente tá com desfoque aqui na equipe bora botar aqui no 4-4-2 entra aqui esse João Anu aqui no time mas eu não vou levar esse Fernando Ortiz então vou botar aqui com a macho aqui ó deixar aqui pela direita e esse raciou ali pela esquerda eu acho que esse é o time Minunier aí vem jogando é Munier aí vem jogando muito bem aí os jogos aí então ele é titular também ó esse Ousef que salvou a gente no último feed fez o gol no finalzinho do jogo e a gente conseguiu sair com a vitória lá contra a equipe do Last Palme então vou deixar ele no Punk se um tempo ele pode entrar aqui no lugar de Pelotti essa equipe vou deixar aqui pela lateral a gestão de feita a gente tá de branco então esse aí Punk vamos ali contra a equipe do Real Pets 0-0-0 pode ter até não tinha aqui pra gente bora botar aqui ó Sandro Ramires aqui para bater nosso pênalti bora filho ó malaga tem um pênalti Sandro Ramires a gente é com carinho aí cavadinha aí e pelo gol tá lá dentro do perfeito muito bem galera já começou muito pelo pé direito ali ó com Sandro Ramires 2-0 novamente ali Sandro Ramires bom acho que começou muito bem primeiro tempo sai mais um golzinho olha Munier ali eles fazem um gole com Felipe Quedes Guerreiros beleza bora botar aqui que eu tenho nosso time não tá cansado a gente tá bem 3 a 1 ali contra a equipe deles deixa eu ver aqui o que tem no espaço não vou deixar aqui um combate aqui com esse Santiago Cancueca aqui pronto deixa assim vamos para esse segundo tempo 3 a 1 ali pra gente contra a equipe do Real Pets a gente sofreu mais um quarto foi a Amazônia com o Pelote o Pelote faz um golzinho pra gente eu ia tirar ele mas não vou tirar mais porque ele fez esse golzinho então bora botar aqui ó mais um lateral agora vou botar esse nossa eu não trouxe outro lateral eu vou ter trazido outro lá então não sei se eu tiro tem cruzamento velocidade tem cruzamento passe eu vou botar esse Dereck aqui no time e esse Federico marcação em velocidade eu vou deixar aqui mudar aqui de lado estou aí vou deixar assim vamos vamos para esse resto dentro do jogo 4 a 2 ali contra a equipe do Real Pets aí reta final do jogo vai acabar ali assim conseguiu 3 pontinhos a gente conseguiu diminuir mais novamente vai 4 a 3 ali segundo Real Pets mas a gente conseguiu os 3 pontos fomos muito bem na partida agora bora pegar a equipe do Levante que se encontra em Tesson o segundo colocado aqui ó com 4 pontos mas também está ali no G4 com 9 pontos brigando ali contra os líderes ali nunca vem nada agora bora aí contra a equipe do Levante aí já estamos com o de Falco aqui ó mas aí está falta um jogo ainda de suspensão para ele então vou deixar assim eu vou levar esse Rosales aqui porque eu vou precisar dele para faltar no segundo tempo e eu vou deixar assim o time lá vamos aqui vamos ali contra a equipe do Levante é jogo bem no primeiro tempo contra a equipe do Real Pets eu acho que a gente pode jogar muito bem também contra a equipe do Levante mas apesar que o jogo vai ser agora fora de casa é mais difícil e aí galera vamos que vamos ali contra a equipe do Levante ali ó fora de casa um jogo difícil bora tentar aqui essa vitória que sabe um pontinho fora de casa assim muito bem acho que começou muito bem ali pelote ali aos 47 já no finalzinho do primeiro tempo a gente consegue abrir o placar a gente deu 7x8 contra 9 eles estão ali com uma posse de bola com 63 de cara estou jogando dentro de casa é o direito deles mas a gente está indo bem na partida mal é porque a gente está com um pouco ali só 38% de posse de bola ali estamos mais na partida eu acho que vou botar esse Rosales aqui ó eu tenho avisado seu impasse esse imune ele tem cruzamento de velocidade então deixa eu ver não sei se seria bom não sei não vou deixar assim mas o Pogger nem começou bem a gente começou ele fazendo um golzinho bora aparecer segundo tempo 1x0 contra a equipe tênis nós conseguimos um empate bora botar aqui o Rosales e bora botar aqui no meu campo marcação é botar aqui mais uma marcação né cadê é que esse Fernando Ortiz aqui ó tem marcação e passe marcação tem desarma aqui que tá um pouco mais descansado aqui tá os dois em quatro vou botar esse resto pra cá eu vou botar aqui esse Fernando Ortiz eu vou botar esse Fernando Ortiz aqui e vou botar aqui o Cefa ali pra ver se ele pode fazer o gol da nossa vitória não sei se eles fizeram mais um ali dois a um é perdemos não conseguimos a vitória jogando fora de casa ali contra o Levante nossa primeira derrota aí no campeonato para a equipe do Levante ali então bora dar olhar até aqui ó agora a gente vai jogar ali contra a equipe do Atlético que deu o pau ali aí agora a gente cala em uma posição estamos ali agora em quarto colocado com 9 pontos o líder é o Villarreal ali bora tentar assumir essa liderança ó temos um desfoque aqui ó é 3 amarelo aí suspensão para o terceiro mas é uma boa notícia aqui Fornalise aqui voltou para a equipe já vai poder jogar vou dar aqui no 4-4-2 vou ter que mudar aqui novamente vou botar esse resto pra cá vou botar aqui Camacho vou botar esse Fernando Ortiz aqui no banco com opção marcação e finalização armação incrível então vou tirar aqui esse Gessel eu vou deixar ele aí porque tem marcação e também finalização jogador de marcação e também que faz que vai ao ataque agora vou deixar assim o time Funk vamos ali ó entra aqui com o Zoma aqui na equipe nossa contratação é vou deixar assim Funk vamos ali contra a equipe do Atlético Bilbao agora vai ser dentro de casa a gente tá pra ganhar esse jogo deixar assim ainda de azul com branco esse aí Funk vamos ali contra a equipe do Atlético Bilbao e esse cara Funk vamos ali contra a equipe do Atlético nossa a gente começou mal começa já levantando acho que consegue um empate logo em seguida ali pelote 2 a 1 ali veremos o jogo ali com o resto 1 mas a gente tá bem em posse de bola mas em ataque eles estão chutando mais que a gente mas a gente tá ali com a vantagem então só uma vantagem um golzinho não é muito bom agora vou tentar fazer mais um golzinho aqui gente agora vou tentar fazer mais um golzinho então vou deixar assim ainda Funk vamos ali para esse segundo tempo deixa aqui ó com o Fornalis aqui batendo de volta falando que vamos ali estão ganhando hashtag ganhando de 2 a 1 é nosso golzinho empate a gente vai mais um golzinho com Sandro Ramires bora fazer uma dança aqui na Aradégia nossa eu me esqueci de novo trazer lá Rosales lá para o time então não sei se eu mudo ou deixa assim não sei mas vou mudar aqui no meu campo vou botar aqui esse esse Jesse Rodrigues aqui ó ele tem marcação e finalização jogador aí de marcação e também de ataque 3-1 para a gente retornar os gols e empate acabou o jogo é não conseguimos ainda foi expulsa aqui ó plástico da equipe de Lich a gente não conseguiu a vitória então vou deixar aqui ó vou ter esse Ocef aqui e não tem muito o que fazer bora para esse retorno do jogo já acabou ali a gente não consegue a vitória ficando no empate ali contra a equipe do Atlético e até que a gente foi bem a gente conseguindo aí uma vitória empate e uma derrota no campeonato agora vamos pegar a equipe do Real Vida aí ó pela Copa da Espanha jogo de ida aí contra eles bora tentar ganha esse jogo já para ele conseguir uma vantagem aqui ó contra a equipe deles primeiro jogo aqui vai ser fora de casa esse jogo vai ser deles da nossa casa bora tentar um empate aqui contra eles ali essa é uma vantagem muito boa eu hoje vou deixar essa equipe aqui ó que eles sugeriram aqui pra mim mas vou testar o ataque eu vou botar aqui o Sef é vou deixar Sandro Ramirez o Camacho eu vou levar vou deixar ele no banco o Camacho bota aqui esse Gessé Rodrigues ah não vou levar o Camacho aqui no lugar de Herschel aí deixa ele poupado e ir para o próximo jogo é eu vou deixar assim eu acho deixa eu dar uma ideia aqui ó tem um game mais cansado finalizar um pouco mas dá para jogar vou botar aqui esse Rosales aqui ó no time vou deixar Munir aí no banco é esse aí vai ser o time tá precisando botar aqui esse Derek não deixa Derek aqui no banco pode colocar aí no segundo time vamos que vamos ali contra a equipe do Real Vida e vai ser fora de casa pela Copa da Espanha campanha Copa do Rei vamos ali contra a equipe do Real Vida já começou muito chupinha começando a fazer uma série ali contra a equipe dele nossa tem um pênalti ali para a equipe deles tomara que ele perca um bicudo tentou a cavadinha aí pá sem chance para o nosso goleiro ali consegue um empate ali agora se chute em seguida ali me chute da equipe do Real Vida 1 a 1 deixa eu ver nossa tem muito melhor que a gente está ali com 60% eu posso falar contra só 40% de gente então ele deram 10 chutes contra 6 contra 6 da nossa equipe deixa eu ver eu vou deixar assim ainda mais um pouco é não temos muito o que fazer temos esse tem a armação de deeply mas está precisando disso então bota esse João João Pia aqui ó no time já combatedor aqui de falta com com Sandro Ramirez então vamos para o resto do jogo ali ó 1 a 1 contra a equipe do Real Vida bora fazer uma mudança bora botar aqui esse Terek aqui no time botar aqui de lado aqui com ele aqui ó e no meu campo está bem no meu campo no ataque está um pouco cansado de nosso zagueiro é mas não tem muito o que fazer aqui no ataque não temos esse Martensis Velasco aqui ó cabeceio tem cabeceia e velocidade tem cabeceia então bota ele aqui pela direita aqui no time vou deixar aqui com o combatedor de falta choveu a pacifinal vou deixar aqui com Santiago aqui vamos para o resto do jogo eles melhoraram um monte ali contra a gente a gente consegue fazer um gozinho ali com o Santiago com o Evacapá o jogo é assim conseguimos uma ótima vitória ali fora de casa contra a equipe do Real Alviedo e não sei porque ela mostrou aqui ó mas ela tem mostrado lá vamos ver aqui ó Copa da Esquipanha aqui Copa do Rei aqui ó pré-oitavas aí a gente consegue a vitória o Real Madrid na nossa 4 a 1 na equipe do Getafe e foi isso aí que é do Barcelona o Barcelona já foi eliminado não a equipe ali de 1 a 0 e não era para ter ganhado mas aí Malocca é muito mais fraca ali mas fraca que até aqui a gente nossa equipe a gente consegue ali uma vitória um empate pelo campeonato aqui espanhol foi 4 pontos aí no campeonato e na copa ali a gente conseguiu uma bela vitória ali contra a equipe do Real Madrid tá indo muito bem no campeonato estamos aqui em quinto ali com 10 pontos bora tentar subir mais um pouco nessa tabela no próximo vídeo vai ser aqui contra a equipe do Ossasuna mas vai ser no próximo vídeo é isso aí finalizando o vídeo por aqui sim galera me esqueci aí de informar vocês no começo do vídeo que esse Brashfoot aqui 2017 é um dia sim um dia não aí um dia sim um dia não vai ser aí toda semana vai ser um dia sim um dia não um dia sim um dia não vai ser aí Brashfoot 2017 revezando aí com o Brashfoot dos inscritos então é isso aí eu acho que eu tenho mais alguma coisa para informar vocês mas eu me esqueci as vezes eu me esqueço das coisas até o final do vídeo por aqui o vídeo está do mundo tamanho então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até vocês se inscrever no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera tchau amigos e até o próximo vídeo fui